O amarelo mais amarelo que eu já tive a honra de matar! Um momento! Antes de morrer, eu queria lhe fazer um grande favor. Qual é? É dar-lhe essa gaita de presente. Uma gaita? Pra que que eu quero uma gaita? É, é, é pra nunca mais morrer. Do sério mesmo que a polícia lhe fizer! Que história é essa? Já ouvi falar de chocalho vento que cura a multida de cobra, mas de gaita que cura o ferimento de rifle é a primeira vez. Uma cura! Essa gaita foi visita pro meu badinho, vai desistir, foi coisa dele morrer! Só acredito vendo. Pois não, queira vossa excelência me ceder o seu punhal. Olhe lá! Mantenha cuidado, se eu tentar alguma coisa pro seu lado, queime. Aponte o rifle pra esse amarelo que é desse povo que eu tenho medo. E agora? Agora eu vou dar uma apunhalada na barriga de chicó. Oxe, na minha não! Mas não me deixe de moleza, chicó. Depois eu toco na gaita e você vive de novo. A bexiga, a bexiga! Muito obrigado, mas não quero não, João. Eu já não disse que depois eu toco a gaita. Então, eu vou fazer o seguinte, você leva a punhalada e eu toco a gaita. Homem, quer saber do que mais? Vamos deixar de conversa. Tome lá! Chica! Morra, desgraçado! Está vendo o sangue? Estou. E você der a facada? Disso nunca duvidei. Agora eu quero ver você curar o homem. É, já. Minha nossa senhora. Só tendo sido abençoada por meu padinho, Padi Ciso. Você não está sentindo nada? Nadinho. E antes? Antes como? Antes de João tocar a gaita. Ah, estava morto. Morto? Completamente morto. E nós já tinha o meu padinho sincero no céu. Mas em tão pouco tempo, como é que foi isso? Não sei. Só achei que foi assim. E o que foi que o Padi Ciso lhe disse? Disse assim, ó. Essa é a gaitinha que eu abençoei antes de morrer. Entregue ela a Severin. Que necessita muito mais dela que você. Meu Deus. Só pode ter sido medo, meu Padi Padi Ciso. Com a gaita que desmata, até eu vou gostar de matar esse povo. João, me dê essa gaita. Então me solta e solta, Chico. Não pode ser, João. Eu matei o padeiro, a mulher, o bicho e o padre. E eles morreram esperando por você. Se eu não matar, eles vêm de noite me perseguir. Porque será uma injustiça com eles. Eu lhe dei uma oportunidade de conhecer meu padrinho, Padre Ciso. Você me paga desse modo. De conhecer meu padrinho? Nunca tive essa sorte. Mas pode conhecê-lo agora. Como? Se eu caba lhe dar um tiro de rifle, o senhor vai visitá-lo. Eu toco na gaita e o senhor volta. E se você não tocar? Não vê que eu não faço uma miséria dessa? Garanto que toco. Sua ideia é boa, mas por segurança entrega logo a gaita ao meu cabra. E agora eu levo um tiro e vejo meu padrinho. Vê? Não vê, Chico? Hum, vê demais. Tá lá, vestido em azul, com a função de anjinho em redor. Diz assim, ó. Diga-se, virilho, que eu quero vê-lo. Ah, eu vou. Atire. Capitão. Atire, cabra fosco, eu tô mandando. Capitão, vamos embora, que a volante já deve ter sido avisada. Atire! Oh, me atire de uma vez, pelo amor de Deus. Não gosto de matar o chefe, não. Mas tem que matar. Espere! Não esqueça de tocar na gaita. Tenha cuidado não, Capitão. Então atire. E os macacos tão chegando.